E a sexta-feira chegou. Confira os agitos do final de semana com Tânia Brito na nossa Agenda Cultural. Final de semana agitado na ilha. Logo mais a partir das 10h30 no Bar do Cachorro tem o famoso arrasta-pé com os artistas da ilha. Sábado é dia de curtir o pôr do sol com música ao vivo, sempre a partir das 4h da tarde. Bar do da Rei, Bar do Cachorro, Bar do Meio, Fortinho do Baldró. A partir das 8h no Muzenza tem Tito Noronha, na sequência tem a banda Noliê, é o Balacubaco. No Bar do Cachorro às 10h30 tem o Forronejo, Arena 363 com Felipe França e os artistas da ilha. Domingo você curte no restaurante O Pico a sanfona poética. E a partir das 10h no Muzenza é o Samba do Nego Noronha. E o atrativo do dia do morador desse final de semana é a trilha do Abreu. No sábado, do meio-dia e meia às 4h30 e no domingo, da 1h30 às 5h30 da tarde. Aproveite o final de semana, divirta-se! E o atrativo do Nego Noronha.